Nesse dia 19 é o dia daqueles que buscam encantar os clientes todos os dias, sempre com simpatia, prontidão e agilidade. O operador de caixa tem a função de registrar mercadorias em um estabelecimento comercial e receber o pagamento do cliente e ainda cuidar da abertura e fechamento do caixa e do controle financeiro e de estoque. Saímos em alguns comércios de Juara e entrevistamos esses profissionais que falam sobre o seu dia. Hoje eu quero parabenizar especialmente o pessoal dos caixas, inclusive nós aqui do Mercadão, o pessoal de supermercado que também trabalha muito, então quero dedicar esse dia especialmente a todos vocês. Nosso parabéns exclusivo aqui do Mercadão dos Óculos. Às vezes a gente acha que uma função como essa não tem tanta importância, mas tem sim. Querendo ou não, o operador de caixa gera uma parte da gestão financeira da loja, certo? É uma responsabilidade, mexe com o fluxo de dinheiro da loja, então é uma responsabilidade muito grande. As meninas aqui são ágeis, fazem a parte dela muito bem feita e a gente quer parabenizar não só as nossas operadoras de caixa, mas também de todo o comércio da cidade de Juara, sempre somos muito bem atendidos. E deixo aqui o meu abraço em nome da Eletromóveis Martinello para todos os operadores de caixa da nossa cidade de Juara.